O cinturão de campeão peso pesado foi um dos grandes títulos que tivemos na história da WWE Cinturão esse que hoje ele está afastado da empresa Esse cinturão acabou meio que sendo aposentado Até hoje muitos fãs perdem o retorno dele Porém esse cinturão deixou muita história da WWE Ele deixou muito sua marca E principalmente grandes campeões Porém alguns desses campeões tiveram um destaque a mais e merecem muito ser lembrados É por isso que no vídeo de hoje eu trago para vocês os 10 maiores campeões peso pesado da WWE Antes de começar, claro, acho que aí para vocês que deixem seu like no vídeo E você clica no canal, se inscreva Inicialmente trazendo algumas menções honrosas, eu vou trazer aqui Chris Jericho Chris Jericho, também chamado de Jerry God Foi um dos grandes nomes que a WWE já teve Eu acho que a fama dele se concentra muito pelo fato de Chris Jericho ter sido um dos grandes rios que a WWE já teve E Chris Jericho, sempre que ele tinha um reinado, era graças a esse ponto dele Que ele conseguia fazer o reinado ser bastante interessante Porém, Chris Jericho aqui na minha lista, eu vou colocar ele aqui na menção honrosa Pelo fato de que comparado com os campeões que estão na lista principal Ele ficou um pouco abaixo Porém, eu acredito que Chris Jericho não podia ficar de fora aqui desse vídeo Até porque ele fez um bom papel de campeão peso pesado Daí também aqui na menção honrosa eu vou colocar o Kurt Angle O Kurt Angle também foi um nome interessante Com esse cinturão de campeão peso pesado Mas eu estou colocando ele aqui na menção honrosa Pelo fato de que ele não teve defesas tão interessantes em si Mas o que eu tenho a contar com esse cinturão aí Ele conseguiu meio que elevar um pouco o nome do cinturão Então, eu vou colocar ele aqui na menção honrosa Daí pra eu ficar aqui na menção honrosa Eu vou colocar o Hard Break Key de Shawn Michaels O Shawn Michaels, quando ele fez esse cinturão de campeão peso pesado Ele teve um reinado relativamente curto Apesar de ter feito bons combates Mas é justamente por causa disso daí De ele ter tido um reinado relativamente curto Que eu vou colocar ele aqui na menção honrosa Porque é pra ela ter tido um reinado relativamente curto O Shawn Michaels compensou isso com bons combates Então eu não podia deixar ele aqui de fora da lista Pelo menos coloquei ele na menção honrosa Então pra fechar aqui a menção honrosa Eu vou colocar o Shawn Michaels Pra abrir aqui a nossa lista principal Eu vou colocar o King Booker, cara Porque assim, o Booker T, quando ele chegou na WWE Ele era um nome que já tinha uma mídia alta Ele é um nome de sucesso Ele teve sucesso quando ele tava na WCW E daí veio pra WWE e já chegou com um certo sucesso Porém o sucesso dele só aumentou Quando ele venceu o King of the Ring E foi de Booker T para King Booker Porque ele passou a ter um pouco mais de atração Ele passou a ser um cara um pouco mais atrativo Podemos dizer assim Porque o público passou a hatear mais ele Então ele passou a meio que atrair mais um público Só que de forma negativa E daí ele foi e venceu o título de campeão peso pesado Só que ele já era odiado E ainda por cima ele venceu esse cinturão Batendo o Rei Mistério Que era um dos queridinhos daquele período Então pra você ver O cara, ele já era odiado E depois que venceu o queridinho lá Ou melhor, um dos queridinhos, né Porque tinha vários O cara passou a ser mais odiado ainda E foi um reinado interessante Porque a gente tinha um cara que era muito riozão Ele era bastante odiado pelo público Ele fazia o público ter raiva dele E fez um reinado interessante Aqui na 9ª posição a gente tem o CM Punk, cara O CM Punk eu achei bem interessante Coloquei ele aqui nessa lista Nessa posição Porque o CM Punk Ele teve 3 reinados De campeão peso pesado E bem interessante a respeito disso daí É que os dois primeiros reinados dele Ele conquistou a partir de Cashin, cara Eu acho que a maioria daí deve lembrar Que o primeiro reinado dele Ele conquistou fazendo Cashin no Edge E o segundo ele fez o Cashin no Jeff Hardy Já o terceiro ele conquistou vencendo o Jeff Hardy, cara Mas foi muito interessante Esse fator a respeito do CM Punk Em posse desse cinturão E também as rivalidades que ele teve Foram rivalidades relativamente interessantes Eu só coloquei aqui o CM Punk nessa posição Aqui um pouco mais abaixo Porque esses 3 reinados dele Foram reinados relativamente curtos Não foram reinados em si tão longos Então eu tô colocando ele aqui mais abaixo Porque os campeões mais de adiante A gente vai ver que eles tiveram reinados Até maiores do que o do CM Punk Aqui na 8ª posição a gente tem o Rey Mistério, cara O Rey Mistério Que foi um nome bastante interessante Que venceu esse cinturão Porque ele meio que quebrou um pouco Do padrão daquele período Porque naquele tempo os fãs Estavam acostumados a ver campeões grandões Fortões Sendo esse tipo de cinturão E o Rey Mistério venceu esse cinturão de campeão peso pesado Porque assim Começando que a forma na qual ele conseguiu Atar o chato pra esse cinturão Foi de uma maneira bastante épica Que foi lá vencendo o Royal Rumble Onde ele entrou na 2ª posição E foi lá e venceu Aí chegou lá na WrestleMania No meio em vento, diga essa passagem O Rey Mistério foi lá E tava no combate triplo Junto com Kurt Angle e Randy Orton Dois nomes que voavam naquele tempo O Rey Mistério foi lá e ganhou o cinturão, cara E foi um questão bastante interessante pra carreira dele Porque meio que quebrou um pouco os padrões naquele período E também o Rey Mistério Era bastante imprevisível os combates dele A gente ficava meio que sem saber Como é que ele ia vencer os combates Se essas adversidades que ele enfrentava Como é que ele ia conseguir vencer Era uma coisa muito imprevisível, né? Assim, ele ficou um pouco abaixo Porque o Rey Mistério Ele teve dois reinados por esses cinturões Mas o primeiro reinado Foi um reinado relativamente longo Um reinado de 4 meses E o segundo foi um pouco curto Foi um reinado de apenas 1 mês Então por isso aí que ele ficou Um pouco abaixo aqui na nossa lista Na certa posição, cara Eu vou colocando aqui o Chris Benoit, cara Um grande campeão peso pesado Que a gente teve na WWE Um dos grandes Porque o Chris Benoit Pra começar Que ele conquistou a taxada por esse cinturão De uma forma épica Porque ele venceu o Royal Rumble E entrando na primeira posição ainda Então tipo Já foi uma coisa muito interessante Foi um grande efeito Pra aquele tempo lá Aí o Chris Benoit Ele venceu esse cinturão de campeão peso pesado No meio e vem da WrestleMania Em um combate triplo Onde ele estava com Triple Aide e Shaw Marks Nesse combate Então tipo Dois grandes nomes Mais ele, né? Porque o Chris Benoit Também é um grande nome Daquele tempo lá E, cara Foi uma grande conquista Do Chris Benoit Ele vencendo E teve um reinado até que longo Um reinado de 5 meses Onde ele fez grandes combates E teve grandes invalidades Então o Chris Benoit Eu não colocaria ele em outra posição Se não no sétimo lugar Eu acredito que o John Cena Com certeza Não podia ficar em outra posição Se não no sexto lugar Porque o John Cena Ele foi um grande campeão Peso pesado Que tivemos na WWE O John Cena Pra começar As vezes em que ele venceu Esse cinturão Ele venceu de forma muito épica A primeira ele venceu Derrotando o Creed Eric Em um grande combate A segunda ele venceu Na WrestleMania Em um combate triplo Contra a Edge E o Big Show No qual o John Cena Venceu de uma forma Bastante interessante E a terceira vez Foi com o Alberto Del Rio A terceira vez Muitos podem dizer Que não foi tão interessante em si Pode não ter sido Mas foi até legal A forma na qual o John Cena venceu Então foram 3 Conquistas dele Bastante interessantes Desse cinturão aí E fora que o John Cena Quando está em porta Desse cinturão Ele fez combates Bastante interessantes E fez grandes reinados Apesar de não terem sido Em si reinados Tão longos Eu acho que o mais longo Que ele teve Foi o primeiro reinado Que ele teve Foi o mais longo Porém O John Cena Ele tem reinados Até que interessantes Em questão de combates E até de promos Principalmente Porque o John Cena É um excelente talker Então eu vou colocar ele Aqui nessa posição Aqui nessa posição A gente tem o Undertaker Um dos grandes nomes Da WWE E considerado por muitos Como o melhor De todos os tempos O Undertaker Você se cinturou Pela primeira vez Na WrestleMania Vencendo o Batista Essa que foi uma conquista Para ele Que foi interessante Apesar do combate Não ter sido Essas coisas Porém Mais adiante O Undertaker Fez grandes combates Com esse cinturão Além da Switch Trick e WrestleMania O Undertaker Também é muito lembrado Pelos combates Que ele fez Em posse desse cinturão Principalmente Na rivalidade E combates Que ele teve Contra o Edge Eu coloquei Aqui na quarta posição O Randy Orton O Randy Orton Para começar Que foi graças A essa conquista A primeira No caso Conquista dele Do título Peso e Pesado Que levou a gente Até o Randy Orton O Randy Orton Que conhecemos hoje Foi essa conquista Que alavancou Muita carreira dele Porque foi a partir Dessa conquista Que Randy Orton Passou a ser um cara Não trabalha mais em equipe Um cara Que passou a trabalhar Mais na carreira solo E a evoluir bastante Tanto quanto Personagem Quanto Superstar Na WWE Porque ele passou A ter mais destaque E passou a conquistar Também Outra desse cinturão Fora as invadadas Que ele fez Por esse cinturão E também As promos Que ele tinha E quando estava em posse Desse cinturão De campeão De peso pesado O animal Batista Foi um dos grandes Nomes do título Peso pesado Esse cinturão Que também No caso dele Foi o que levou O Batista A ser muito reconhecido Na WWE E levou a ele A ser o nome Que conhecemos hoje Na empresa Que tem toda a história dele Foi a partir Desse cinturão Que o Batista Começou a fazer Toda a história dele Na verdade A história dele Começou quando ele Venceu o Royal Rumble Mas aí depois Tem toda aquela história Dele se voltando Contra o Evolutio Enfrentando o Triple Lá na WrestleMania Uma grande história Que resultou No grande reconhecimento Do Batista Na WWE A partir da vitória dele A partir dessa conquista dele Deve ser Em cinturão De campeão Peso pesado E fora também As outras vezes Que ele venceu Em cinturão Com grandes reinados E fazendo também Grandes rivalidades Batista com certeza Foi um dos grandes nomes Do título de campeão Peso pesado Na segunda posição Aqui Eu estou colocando O Ed Porque o Ed Foi um dos grandes Campeões de peso pesado Que a gente teve Na história da WWE Ele fica só Atrás de um nome Mas pelo fato Que o Ed Ele fez grandes reinados Por esse cinturão Porque ele teve Mais de um Mas todos esses reinados São reinados Bastante interessantes Onde o Ed Era aquele rio Bem raizão Aquele rio Bem fujão E principalmente Covarde Você lembra muito bem Que o Ed Era o tipo do rio Que era bem covardão Geralmente ele fugia Muito da briga Dos superstars Nas rivalidades dele Ele atacava Só o que ele estava Acompanhado de outras pessoas Ele só atacava em grupo Então eu achava Bem interessante Isso daí do Ed Então o Ed Eu acho que ele foi O segundo melhor campeão Peso pesado Ele perde só por um nome E aqui chegamos Na primeira posição Cara Ao meu ver Triple Ed Foi o melhor campeão Peso pesado Que tivemos Na história da WWE Triple Ed Cara Ele teve diversos reinados Por esse cinturão Não só diversos reinados Mas também Várias rivalidades E com os mais variados Nomes Rivalidade com Batista Rivalidade com Goldberg Rivalidade com Kane E com reinados Relativamente longos E cara Com grandes combates Grandes defesas Do Triple Ed Também Cara Não tem nem o que dizer Para mim Triple Ed Foi o melhor nome Que segurou esse cinturão Porque houve Grande variação De tudo que você imaginar De adversários De combates Das anjos que ele defendia Das formas na qual Os combates dele Terminavam Das formas na qual Ele conseguia defender O cinturão dele Até quando ele Perdiu o cinturão De forma épica Então cara Para mim Triple Ed Sem sombra dúvida Foi o melhor campeão Peso pesado Que a gente tem Na WWE Ninguém é melhor do que ele